Chegou o dia que eu mais temia, as minhas sardas estão virando melhores amigas, elas estão agrupando e se tornando uma sarda só. Com várias tonalidades, amiga, porque elas têm uma bipolaridade. Amiga do céu, olha isso. Aí você vai falar assim, Mari, tira. Não dá pra tirar, se eu fizer laser, aí eu venho, tipo, toma um sol, compra o teto solar e volta. Genética, a genética da gata é ser assim. Ai, amiga, e você pergunta, você é toda sardenta? Entenderam, é sarda pra todo corpo, parece milhões de estrelinhas no céu estrelado. Gente, quem tem sarda, passa-me no pé, só eu. Mari Maria compartilhou com seus seguidores que suas sardas estão se juntando, virando melhores amigas. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mari Maria, bem conhecida nas redes sociais. E ela tem bastante sardas em todo o corpo. E ela mostrou ali pros seus seguidores que está evoluindo muito essas sardas dela, que estão acabando se juntando e virando uma coisa só. E ela compartilhou que tem sardas até no pé. Vou colocar aqui agora pra vocês assistirem. Chegou o dia que eu mais temia. As minhas sardas estão virando melhores amigas. Elas estão agrupando e se tornando uma sarda só. Com várias tonalidades, amiga. Porque elas têm uma bipolaridade. Amiga do céu, olha isso. Aí você vai falar assim, Mari, tira. Não dá pra tirar. Se eu fizer laser, aí eu venho, tipo, toma um sol. Com o protetor solar e volta. Genética. A genética da gata é ser assim. Ai, amiga. E você pergunta. Você é toda sardenta? Entenderam? É sarda pra todo o corpo. Parece milhões de estrelinhas no céu estrelado. Gente, quem tem sarda? Basta caminou pé. Só eu. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comentem quem vai subir. Não, eu quero muito saber.